Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Luana com O e no vídeo de hoje vou vos mostrar algumas peças de roupas que ganhei das minhas cunhadas, Karol e Cris. Para ser um vídeo bem curto e objetivo, vou logo para a primeira peça, que é essa saia, super linda, deixa afastar. Para vocês verem as condições, ela tem 3 babados, vai até quase nos pés ou algo assim. Amei, bué, sugestão das próprias Karol e Cris, dizendo que era para usar com um top ou algo assim. Eu até, para exemplificar, usei esse top mesmo aqui que eu estou a gravar, mas foi com um outro mais colorido, acho que ia ficar mais bonito ainda, mas gostei da saia. Hoje eu não sugeri que eu tivesse esse aqui último, para ficar mais curto, mas ainda vou ver, acho que vou usar um tempinho assim, depois vou pensar se tiro ou não. Deixem a vossa opinião, gostam da saia assim, comprida ou preferem, ou iam gostar que eu tirasse esse último aqui, esse aqui, para ficar só esses dois, não sei. Estou a pensar ainda, mas pronto. A segunda peça, ui, deixei ao contrário, respeito. É esse estilo de jeans, lindo, super lindo. Tipo, eu amei muito a vibe dele. Ele tem umas fitas aqui atrás, que não dá para entender se servem para quê, mas eu gostei por ele ser assim, de alça, bem, me deixa tipo a vontade, me deixa arejar, passar vento no seu vácuo e tudo mais. Tipo, gostei, gostei. Tem uma vibe muito, muito bala, única. Acho que eu vou lhe usar sempre. Acho que vai ser o meu novo uniforme, porque eu gostei. Vocês sabem que eu, para uniforme, é mais vestido que uma única peça, você põe no corpo e já está. A próxima peça, é essa calça. Talvez deixe eu contar, porque eu sou assim, bem burra. Enfim. Essa calça. Acho que vai ficar melhor quando eu perder os quilos que ainda tem a mais em mim, no meu corpo. Mas, desde já, amei. Gostei bem. Está ao contrário, é assim. Com essa coisa aqui, ficou bonito, porque é o único tope que eu tenho. E, a outra peça, é esse casaco, blazer. Não sei se pode se dizer blazer. E, é. Acho que ela é mais, assim, arrumadinho. Se calhar, dá para ir para o cinema, porque o cinema é um lugar que faz frio. Se bem que eu nunca mais fui, nem sei quando é que eu vou voltar. É, tipo, desde outubro do ano passado, que eu não vou no cinema. Mas, a próxima vez, eu tenho um casaco, porque o casaco eu tenho, é muito, não sei, é aquele que a suete me deu. Mas, é muito, tipo, muito sério, algo assim. Esse, metendo uma barriguinha aí, deixando aberto, acho que fica mala. Yeah. A próxima peça, é, essa tcherta, também, deixei ao contrário. Enfim, essa tcherta, eu gosto de tchertas, para ficar em casa também. É algo, tipo, simples e básico e não tem muito o que dizer. Tcherta, tcherta. Amo, gostei. Posa cinza, uma cor assim, leotea, tá bom. Essa, essa camisa, que eu também gostei, pô, é, achei que me ficou bem, me deixou assim com um ar de séria. O único detalhe que eu não gostei, é, a fita, essa fita aqui, já tá assim, um pouco acabada. Se calhar, eu tenho que substituir, né, comprar uma outra fita, que ela põe aqui em frente. E fica, tipo, uma gravata, dá, é, dá pra ir à igreja e tudo mais. Não era assim, mais sério. Gostei, bué, bastante. Ah, a outra peça, essa blusa aqui, era da Karol. Ela disse que só usou uma vez, e essa única vez, foi no meu aniversário de 23 anos. Eu deixei uma foto nossa aqui. E a, ela, realmente eu não me lembro de ter visto a Karol, mas essa blusa. Mas pronto, gostei. Achei que, hum, ficou bem. Vou usar mesmo, bué, ela também. Essa aqui, eu achei super bala. Tá vendo? Bala, mesmo, bala. É tão única. Ela tem um detalhe aqui em frente. Que tem esse, como é que se diz, elástico na vertical. E do outro lado, também em frente, tá na horizontal. Tipo, no corpo fica tão bala, amei. Gostei. Essa também, uma branca básica. Só que, eu não gosto de coisas brancas. Não gosto mesmo de pó. É uma coisa que, tipo... Eu sempre dei conta, mas agora eu tenho a certeza. Coisa branca não é pra mim, porque eu não sei lavar roupa. Não sei lavar roupa. Tenho medo de encardir isso. Já tem muitas pessoas aí, que estão encardidas. Tem que fazer aqueles mambo aí, de ponacuara e whatever. Mas, não tenho esse dom, infelizmente. Então, tenho pena dessas roupas. Espero que durem. Mas, pronto, vou lhes cuidar bem. Vou lhes cuidar bem. Minha mãe falou, o branco e o preto não se dão. Porque roupa branca aí... Agora, essa blusa era da Cris. Ela diz que nem usou nenhuma vez. É da Zara. Diz que comprou no fardo na montra. Já não lembro o preço. Mas, ela diz que nunca usou, porque não me serve o suficiente. É tamanho M. A mim serviu. Gostei bem bastante. Tem aqui, tem aqui esses detalhes. Na parte de frente. E atrás também. Amei. Epa, eu vou usar com toda certeza. Depois, tem essa calça. Que está ao bom termo. Mas, vocês vão ver nos vídeos que vão estar a passar aqui. Eu a usar a calça. Mas, eu vou só virar. E, ó. Também, vai faltar ou diminuir algumas gorduras que ainda estão em mim. Com os treinos, né? Quem sabe, ela vai me servir perfeitamente. Porque fica muito apertada aqui, na barriga. Marca muito as banhas. Mas, pronto. É o que temos. Assim, vai ser a calça 2. Estou tendo duas calçadinhas assim. Aquela 3 também, né? Agora são 3. Esse colar. Que aposto que era da lindinha. Tipo, porque Carol e Cris não treinam. Só pode ser da lindinha. Gostei. Acho que vai me ajudar nos treinos. Mais um colar na vida. E essa aqui é que... Eu não gostei tanto. Infelizmente. As... As... As mola. Queria dizer mola, mas não. Elástico. Aqui já está bem gasto. E tem assim, algumas voltas. E me fica muito largo. Tipo... Não sei se vou usar. Se calhar eu vou doar também para outra pessoa. E... Quase a terminar. Essa blusa aqui. Tão linda. Ai. Meu Deus. Essa blusa aqui, tipo... É uma das minhas peças... Desas minhas peças... What? É uma das minhas peças favoritas aqui nesse grupo. Tá muito linda. Achei que ela... Tipo... Não sei se é da luz, mas... Achei que ela realçou mais a minha beleza. Eu não sei. Me deu assim um... Me deu assim um ar de fofinha e tudo mais. Ai. Amei. Amei muito essa blusa. Não sei. Não tenho palavra assim para descrever, mas... Eu amei muito. Achei que me ficou muito bem. E essa também. É uma... É... Tipo... O que eu queria dizer? De... De tal modo de... É isso? Não, não é isso. Então, como é esta... Já, é isso. Tal como é esta. Também me deu assim uma... Realçou um pouco da minha... Da minha cor ou algo assim. Da minha dor. Achei que me deixou fofinha também. É muito bom. Já. Amei. Isso aqui... É consequência... De um ato... De desconcentração da senhorita Carolina Mafalda. Queimou a blusa. E para coisa... Para tapar o buraco que ficou aqui. Ela mandou cozer essa coisa aqui. Sim senhor. Sim senhor. Até juízo. E acho que o tipo já veio assim. Mas não. É porque ela queimou. Para defender. Enfim pessoal. Essas foram as peças. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários. Qual das peças vocês mais gostaram. Qual dos looks vocês usariam. E os que vocês não usariam de certeza. Deixem aqui nos comentários. Deixem like. Subscrevam o canal. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.